Fala galera do YouTube, JP aqui na área, dessa vez trazendo mais uma gameplay aqui no Subnáutica. Mas antes de começarmos aqueles velhos avisos, se é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like pessoal, que isso é muito importante. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos nas redes sociais e não esqueça de ativar as notificações. Ative o sininho aí para receber todos os vídeos do canal pessoal, que isso é muito importante também e ajuda demais. Então, sem mais nenhuma rolação, bora para a intro. Estou de volta pessoal. Dessa vez, aqui está o nosso reator nuclear, que a gente pegou no vídeo passado. Já até fiz também, tem que fabricar também isso aqui, que são as varitas do reator. E agora como vocês podem ver aí, a base de energia está 3.400. Está aqui, esse reator nuclear. Nossa aventura de hoje vai ser em busca de partes de naves, para encontrar os outros braços da Prawn Suite, do traje, né? Que aqui eu coloquei em homenagem ao nosso amigo Lebara, com uma SS Lebara. Então, o primeiro deles, eu descobri que tem um próximo aqui da base. Vou explorar e agora eu vou levar vocês até lá. E mais ou menos uns 800 metros de Life Pod, dependendo de onde ele nasce. Temos aqui nessa relva vermelha e temos essa entrada aqui, ó. É por aqui que fica um dos braços da Prawn Suite. É lógico. Existe mais de um local onde fica os braços, né? E eles podem ficar em dois ou até três locais diferentes. Mas eu encontrei aqui perto da base e resolvi gravar por aqui mesmo. E tem que tomar muito cuidado, porque aqui já tem muitas criaturas... É... Criaturas que teleportam. Sim, tem criaturas que fazem isso no jogo. Esses infelizes até me atrapalharam quando eu estive aqui a primeira vez. E a gente viu no vídeo passado, né? Uma delas me atacou e eu usei um dos torpedos do traje lá. Ele fica por aqui em algum lugar. Essa daqui... É um... Ó, tem essa criatura... Tem uma criatura elétrica aqui. Se não me engano, ela fica perto dos destroços. Vamos procurar agora com cuidado. Ela tá por aqui. Um pouco mais abaixo. Lembrando que aqui é bem fundo, pessoal. Então, já vim preparados, né? Aqui é por volta de 500 metros, mais ou menos, onde fica. Eu já tô tentando localizar aqui os destroços. Não me engano é por aqui. Tá aqui um pouco mais fundo, se a gente quiser encontrar. Aqui... Pra quem já conhece o jogo, é uma das entradas que dá numa novo bioma. Acho que eu já achei ali, ó. Que até deu um log pra mim a primeira vez que eu entrei aqui, ó. As varreduras locais mostram a abertura próxima, levando a um bioma de extensos restos fossilizados. Tá, aqui tem um novo bioma aqui próximo. Acho que é mais ou menos por ali, já. Aqui deve ser a divisória. Só tem que tomar cuidado com essa criatura aqui. Opa. Pra você não tomar dano. E aqui, ó. Daqui por diante já é um novo bioma. Só que a gente não vai explorar ele agora. O braço fica por aqui. Olha ele ali, ó. Já está ali, já dá pra ver. Vamos lá. Aqui está ele, ó. Você só precisa de dois scans. Aqui tá um. Braço, broca. Deixa eu pegar isso aqui, que isso aqui é importante. Embora já tenha um bocado na base, né? Tô pegando... Ai! Cacete! Por que que eu fui pegar essa porcaria? Oh, mano! Rifle de êxtase aqui é... Salva guarda contra qualquer bicho. Enfim. Aqui o outro lado... Outra parte do braço, broca. Ainda tem umas piranhas. Vou terminar de lascar. Sai da frente! Atrapalha o scan não? Eu vou scanar você também, vai. Aqui. Pronto. Epa! Sai! Já conseguimos aqui o scan do braço, broca. Aqui também vai ter scan de algumas outras partezinhas aqui. Algumas coisinhas que você, porventura, encontrar. Mas agora eu já tô me metendo o pé. Alguns momentos depois... Bom, pessoal. Corte feito. Estamos aqui de volta já na base. Foi pertinho, né? Vamos fazer aqui, ó. O braço do traje de camarão. O braço broca, né? Eu já tinha feito o torpedeiro, que é um pouco mais difícil por causa do aerogel. Mas tá aqui. Não é difícil. Vocês podem ver cinco titânios, um litro e quatro diamantes. É só questão de minerar, né? De farmar. Melhor dizendo. Ah, aqui está ele. Vamos agora equipar aqui no traje, né? Pronto. Mostrar pra vocês. Pronto. Agora nós temos aqui um braço, ó. Pra fazer nossas minerações, né? Só que eu não vou usar o traje hoje. Hoje eu vou com o nosso SS Predador, que é mais rápido. E vou com o... Lembrando que vocês podem colocar o braço do lado que vocês quiserem, né? Vocês podem simplesmente trocar. Colocar o torpedeiro na esquerda ou na direita. Igualmente qualquer um dos outros braços. Mas eu vou colocar aqui no submarino. Eu vou colocar o Simoff, né? O nosso SS Predador. Pra essas expedições de hoje. Cadê aqui? Oxi. Oh, porra. Já bati. Depois eu conserto. Não dá pra consertar aqui. Bem, vamos nessa, né? Lembrando aqui de deixar um abraço. Amigo Labara, do canal Labara Games. Pra Breno, Arongs, Pangolinho, Que Lua. E pra todos vocês, inscritos e inscritos aqui, que fazem parte desse canal. Um grande abraço. Um grande salve a todos aí. Aqui nós temos já uma localização que eu tenho colocado um marcador. Que tá a mil metros. Mas nós vamos em outra direção. E depois a gente vai nesse marcador aí. Por quê? Porque hoje nós vamos buscar coisas mais... É... Vamos buscar coisas que a gente não tem no jogo. Que a gente pode precisar mais pra frente. De um dos locais, se não me engano... É aqui, perto da Cápsula 12. Cadê a Cápsula 12? Por que lado ela ficou aqui no marcador? Ali. Pronto. Pra lá que a gente vai. Vamos nessa. Deixa eu ver qual que tá mais perto. Isso aqui tá a mil e noventa metros. E aqui tá a mil e seiscentos. É, a gente vai ter que ir pro marcador primeiro mesmo. Infelizmente. É, vamos nessa, né? Eu vou fazer assim. Como sempre. Fazer um cortezinho aqui. E volto quando chegar lá. Então, pessoal. Até já. Bom, pessoal. Voltei. Chegamos aqui no local. Cadê? Vou ver as câmeras aqui, ó. Lá está o marcador que eu coloquei. E o local. O que a gente busca. É esse pedaço de nave aqui. Que fica nesses biomas flutuantes, né? Que são pedaços de ilhas flutuantes. Lembrando que aqui é perigoso. Aqui tem muito... Tubarão. Tem muito shark aqui, né? Eles atacam com frequência. Quer dizer. Então, venham preparados. Eu não vou nem desligar o submarino. Vou deixar ligado. Para quem quiser saber, ele fica por volta de 900 metros. Entre 870 a 900 metros do LifePod. Na direção norte, né? Mais ou menos. Deixa eu ver. É. Fica por volta da direção norte. Um pouquinho para a esquerda. Entre norte e nordeste. Né? Não. Espera aí. Norte e noroeste. Desculpe. Entre norte e noroeste. Cerca de 900 metros do LifePod. Bem. Vamos descer aqui. Vou logo aqui pegar o nosso marcador. Porque ele vai servir para marcar outras áreas. Eu poderia até fabricar mais deles. Mas... Depois de que eu pegar o que tem aqui, não vai ser mais útil. Eu não vou voltar aqui. Então, vamos lá. Como é que a nave é um pedaço, é bem grande. Eu vou deixar o nosso Simoff, né? O nosso SS Predador próximo da entrada. E assim, fica mais fácil para mim. Cadê? Entrada ali. Porque aí, quando eu precisar, é só eu vim até onde ele está. Deixa eu consertar aqui. Porque, com certeza, pode ser que ele seja atacado enquanto eu estiver lá dentro. Ó, tem outra entradazinha aqui. Vamos lá. Vamos abrir isso aqui. Aqui. Já achamos um fragmento aqui. O braço de propulsão do traje, né? Ele tem um canhão de propulsão. Aqui temos carregador de células de energia, para quem ainda não tem. Para mim, só vai virar titânio mesmo. Mesa, escrivaninha, vaso de plantas, cadeira. Mas eu já tenho. Retrata também. E aqui está... Outro fragmento do braço. Propulsão. Pronto. Já temos uns fragmentos. E mais um braço para o traje, né? Agora, como o traje, ele só comporta dois braços. Você equipa com base no que você for fazer com ele. Dependendo da área que você for, você equipa o braço que você achar mais justo, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Isso, cortador a laser. Vamos abrir essa porta aqui e ver o que tem lá. Para a gente, que já temos agora o de propulsão, o broca e o de torpedo, né? Só falta o braço garra. Que é o que a gente vai procurar aqui. Procurar ver se a gente encontra o braço restante, que é o braço garra. Aqui temos um upgrade, que é o... Sistema de supressão de fogo do Cyclops. Que era algo que a gente já tinha pego, né? Aqui tem receitas aqui do traje. Para quem ainda não tem, é claro. Eu já tenho, não vou pegar. Aqui tem mais um pedaço do braço. Propulsão. Tem... Cadê? Ele já está pronto aqui, ó. E material também não é difícil. Chip de computador que é um pouquinho chato de fazer. Para quem ainda não fez a prawn suite, aqui também tem partes dela, né? Sem ser os braços. Tem alguma entrada aqui? Não, né? Se tivesse uma entrada aqui, eu ia ter que pegar o clima de propulsão. Para poder tirar essas caixas. Vou pegar mais esse aqui. Vamos ver o que tem aqui. Cortar logo isso aqui. Meu oxigênio está chegando no limite. Vou ter que ser rápido aqui. Outra melhoria. Nadadeiras de carga. Isso é bom. E opa, achamos aqui, ó. O braço garra do traje, que é um braço que é útil. Um dos braços que o povo mais gosta é o garra. Mas aqui só é um fragmento. Ainda falta mais um. Só que eu não tenho tanto tempo assim para escanear. Ainda tem mais coisas aqui. Vamos pegar esse aqui, né? Pronto. Download. Vamos voltar lá e pegar oxigênio. Quase que eu não consigo. Não disse que aqui tem muitos tubarões? Que é chato por causa disso. Esses cosplays de charquinado da desgraça aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um ângulo bom. Opa. Cadê o... Conserto isso aqui. Ferramenta. Vamos lá. Dessa vez a gente não vai ter scan para fazer. Então a gente pode ir direto aqui. Pronto. Vamos ver se tem nenhum scan nessa salinha aqui. Não tem. Aqui foi onde eu achei o braço garra. E ainda falta um. Mas tem essa entrada aqui. Vamos lá. Ah, não. Aqui é uma saída. Tá certo. Tem como abrir ela por fora? Tinha. Se eu tivesse visto, tinha entrado por aqui. É, parece que aqui temos mais uma entrada, né? Agora, como a gente vai conseguir acessar essa parte inferior, eu não sei. Será que tem alguma entrada aqui? Por baixo, talvez? Opa. Sai daqui. Eu acho que eu vou precisar do ganho de propulsão. Vamos tentar dar uma olhada, né? Eu lembro se eu trouxe ele para o ganho de propulsão. Ah, trouxe. Está aqui em cima. Deixa eu guardar esse aqui. Vou guardar também esse aqui. Vou pegar o ganho de propulsão. Está ele aqui em cima. Pronto. Vamos ver se dá para usar ele ali. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Vamos achar aqui. Aquela porta, né? Olha ela ali. Por exemplo, comer alguma coisa. Não, beber. Aff. Eu vou deixar ele aqui. Desligar as luzes para esses bichos não ficarem atacando. Vamos lá. Isso. É muito importante vocês preencharem atenção. Porque o ganho de propulsão ajuda a desbloquear entradas secretas. Que estão cobertas por alguns destroços. Por alguns destroços. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se aqui era o quê? Já tinha. E aplicar a força de repulsão. Ó. Canhão de repulsão. É uma melhoria para o canhão de propulsão. Que a gente também já tinha. Que a gente ainda não tinha fabricado. Canhão de repulsão. Pegamos o diagrama. E aqui... Não. Aqui não tem saída, não. E tem isso aqui. Que é de célula de energia. Que a gente já tem, né? Deixa eu ver se tem mais alguma entrada aqui. Tem. Vamos embora. Vamos em busca agora da cápsula de sobrevivência 12. Que a gente já fez no vídeo. E buscar outras partes de fragmentos. Então, eu vou fazer um corte aqui, pessoal. E volto já já. Duas horas depois. Bom, pessoal. Voltei. Estamos aqui na ilha da arma alienígena. Deixa eu colocar aqui na câmera. Onde eles destruíram a Sambinho. Sabemos que esse canhão aqui evita que qualquer nave... Saia da ilha ou adentre a ela. Mas o que a gente está procurando está abaixo da base, né? Então, vamos aqui dar uma olhada. Como vocês podem ver, a base é grande. Abaixo também. Eu vou usar outra câmera. Essa daqui. A câmera da Killian, ó. Que me deu uma curiosidade quando eu estava aqui. Cuidado que aqui também tem muitos Warpers, né? Que são criaturas que usam portais, né? Teleportam. Aqui tem um portal também daqueles que a gente usou no vídeo. Quando a gente veio aqui na ilha. Só que está desativado. Um portal submerso. Mas o que a gente está procurando é que fica aqui abaixo. Eu vim dar uma olhada nessa base. Vim ver ela por fora. Resolvi mergulhar. E encontrei um pedaço de nave. Aqui. Não lembro exatamente o local, assim, com precisão. Mas sei que ele está por aqui. Então, só ter um pouco de calma. E procurar. Eu lembro que ele estava por aqui. Entre algumas dessas montanhas aqui. Cuidado. Ah, que droga. Temos que tomar todo cuidado. Porque aqui tem o Reaper Leviathan. Lá está o pedaço. Droga. Temos um Leviathan aqui. Deixa eu reduzir a velocidade para tirar o som. As luzes já estão desligadas. Deixa eu olhar a câmera aqui. Cadê-la? Pelo visto, ele não vai desistir, não. Eu vou ter que usar um lançador de iscas. Já tenho três iscas. Então, já posso usar, né? Cadê-la? Estamos em um pedaço da nave que a gente queria. Se ele aparecer de novo, eu vou usar o lançador de iscas. Deixa eu virar o submarino para o lado da nave. Temos que ter cuidado. Porque de todos os Leviathans, o mais agressivo é o Reaper. E aqui tem esse Reaper, né? Aqui eu não preciso nem de coordenadas ou pontos de referência do local. É só vocês virem abaixo da ilha do canhão, né? Da arma alienígena. Pelo visto, o Reaper nos deixou em paz. Aquele desgraçado. Agora eu vou ter que sair para consertar o submarino. Deixa eu ver os locais onde foram danificados. Um na parte superior e outro na parte inferior. Eu vou equipar logo o canhão. Venho de êxtase. Porque é a melhor opção. Cadê? Já achei um dano aqui. Pronto. O outro está aqui em cima. Acho que está do outro lado. Olha ele. Olha, lá está o Reaper lá na frente. Desgraçado, rapaz. Deixa eu guardar isso aqui. Todo esse titânio. Comer algumas coisinhas aqui. Pronto. 100%. Vamos descer aqui. Aparentemente, o Reaper nos deixou em paz, né? Acho que a gente chegou no limite da área dele. E lá está, pessoal, o braço que a gente faltava. Aqui tem bastante braço. Aqui, ó. O braço garra do traje. Aliás, aqui é o lugar perfeito para você pegar o braço garra. Porque aqui tem um, dois, três fragmentos dele. E a gente só precisa de dois, né? Tecnicamente. Tem alguns minérios aqui que é bom para a gente pegar também. Aqui também tem mais outro fragmento. Quatro fragmentos do braço garra. Então, aqui é o lugar perfeito para vocês pegarem esse braço. Que é um dos braços mais usados para a exploração. E ela acha que é para tudo, né? O braço que mais ajuda é o braço garra do traje. E tem, parece que é uma cápsula do tempo. Uma coisa que eu ainda não tinha mostrado a vocês. Aqui, ó. Cápsula do tempo. Geralmente é de outros exploradores que tiveram no planeta. Vamos ver aqui. Tá, uma foto da ilha. Foi um explorador que estava na ilha. E geralmente ele traz algum equipamento junto. No caso, ele trouxe água. As cápsulas sempre vêm com alguma coisa. E um braço aqui garra. Benzeno, titânio, lítio e kit de fiação avançado. Kit de fiação avançado e benzeno são os mais chatinhos de fazer. Bom, mostrei para vocês todos os braços aqui onde encontrar, né? Mas primeiro, agora, continuando, vamos... Dar uma geral aqui nessa nave. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Aqui são as localizações mais fáceis que eu encontrei para os braços do traje Prown. Né? Com exceção do braço de torpedeiro. Que não estava nessas localizações. Que eu, infelizmente, achei em off. Mas como o torpedeiro é o que a galera menos usa, então... Aqui tem um terminal download pra mim aqui. E aqui também tem fragmentos aqui do traje Prown pra quem ainda não tiver. Temos duas entradas. Temos essa e temos aquela ali. Vamos pra essa aqui. Vê o que a gente pode encontrar aqui. Aqui tem coisas como... Ah, tem a cama de casal. A colchoada, aliás. Uma coisa que eu não tinha, eu não sabia. Eu achei que a cama simples era a única do jogo. Sabia que tinha mais um. E agora a gente é... É, aqui não tem mais pra onde ir. Aqui tem prateleira, tem vaso, coisas que a gente não... Teria na Aurora também, né? Pra quem ainda não foi na Aurora, aqui também tem. Vamos entrar aqui. Acho que aqui dá pra entrar um preseninho do canhão de propulsão ainda. Vamos lá. Pra quem achava que o canhão de propulsão era só pra Aurora, ele ajuda muito na mineração, viu? Dentro de destroços, assim, de naves. Aqui, mais um traje Prown. Danificado, é claro. Pra quem ainda não tiver. Temos aqui, vamos ver o que tem aqui. Comida. Temos uma porta aqui, mas não dá pra entrar, não dá pra acessar. Aqui nos armários também não tem nada. Então só temos aqui... Acho que a gente tem que achar outra entrada aqui, porque aqui não tem mais pra onde ir. Aqui não tem... É... Na parede de fiação pra gente consertar, pra poder ligar essas portas. E não tem mais... Deixa eu ver se tem mais alguma entrada escondida aqui. Não tem. Alguns momentos depois... Bom, pessoal. Como eu disse pra vocês, né? Aqui está as localizações dos três... Dos braços, né? Principais, com exceção do canhão de propulsão... Ou... Do torpedeiro. E agora... Eu poderia ir pra localização do Lifepod 12, porque próximo a ele tem... É... Também uma parte de nave. Duas, eu acho, se bem me lembro. Mas eu vou deixar pro próximo vídeo. Pra não ficar algo muito grande, né, pessoal? Pra não ficar um vídeo muito grande. Aqui nós temos... Um amigo Reaper, né? Infelizmente. Deixa eu subir aqui. E é melhor a gente sair daqui. Já exploramos o que tínhamos de explorar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou nem... É... Retornar. O vídeo já está enorme pelo que eu estou vendo. Então, eu vou encerrar aqui, pessoal. Aqui mesmo, próximo do nosso camarada Leviathan Lee. E no próximo vídeo, a gente já continua. Eu vou fabricar os braços pra vocês verem. No próximo vídeo, a gente continua aí. Então, pessoal. Pra quem assistiu, meu... Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. E até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho